Vai da frente, carai! Foi mal, foi mal, foi mal Vá das costas, sem afiliação Será que isso é chato? Vá das costas, sem afiliação E aí, seu V? Prazer Dexter deixou em carne e osso Mais carne que osso Vamos nessa Hum... Não se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz que nem um Zé Ninguém e morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos trinta? Tu tá me testando? Não, é que eu gosto muito de falar disso De quê? Charadas? Não, seu V. De ontologia Se liga, tô de olho num trabalho, troço grande Nada de ficar assombrando o rapineiro minha boca Peraí, eu também tenho uma pergunta Por que isso tudo, Dex? Por que eu? O Jack e o Atibug poderiam estar aqui Dava pra ter resolvido tudo numa ligação Pode me chamar de antiquado, mas comigo A negociação é olho no olho Eu já tive o prazer de encontrar o Jackzinho no passado E a fofinha da Atibug ajudou um irmãozinho meu tem uns anos E cá estamos nós Enfim, tenho uma missãozinha Preliminar especial só pra você Mas a gente chega lá Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo Um biochip, na verdade O trabalho é roubar ele Simples assim E ele pertence a alguma corp Arasaka Mas não tem problema, né? Arasaka Não, tranquilo É só uma sentença de morte É território da Arasaka em Night City Ninguém mexe com eles lá Se eu ver Quem não arrisca não petisca Regra número um da Afterlife Além disso, eu não sou um cabeça de lata Não vai sobrar nenhum rastro pra eles seguirem Porque a gente vai agir na encolha A gente tá se entendendo? Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom Que a gente tem que resolver Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker Não foi fácil verificar Tive que falar por aí que tava procurando informações Tá, que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada Assim, gente que vai encarar o tranco E eu vou ficar remoto Na T-Bug não curte gente Meu Jack, isso é bom com certas coisas Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você E que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco Tem uma historinha clássica pra você Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias Invadiu um comboio da Militec e fugiu com a parada Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida O comboio tava carregando o Cabeça Chata Um robozinho de combate E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip da Arasaka Isso aí com certeza não vai acabar num Felizes para sempre Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez Então, comprei a parada sem pensar duas vezes O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick Eu disse chamava porque o Brick era o líder A parada tava certa até três dias atrás Quando o amigo e o parceiro dele, um tal de Simon Randall Vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara Agora o Rice que tá de frente E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militec passou a se interessar pelo comboio O tal do Rice, como ele é? Um psicopata do caralho, do tipo que adora um cromo Peixe grande nessa cidade Pode crer Exceto que alguns dos outros membros colocaria um amigo ou parceiro em um secador de micro-ondas industrial Pelo que dizem, a primeira coisa que estoura são os olhos Diz que faz um toque altão Depois o resto vira guisado Quem é a mãe da chuva? Agente Corp, assuntos internos Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela O dela tá na reta por causa disso, então ela deve tá ficando desesperada Pensa bem como usar isso a seu favor E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária Tô passando agora Já consegui tudo o que eu preciso Hora de arregaçar as mangas Música pros meus ouvidos Vou preparar a reunião com a Srta. Porca no Bar da Lise Mas o cabeça chata é teu Mais uma coisinha, se eu ver Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Hein? Até a próxima Dedo no cu e gritaria caralho Estacionaram sem arranhar a roda, humilde Ae, ó, sem arranhar a rodinha Estacionaram sem arranhar a roda, humilde A roda, 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 roda Pronto Retinho, retinho, retinho Olha aí, pendejo Fala, finalmente O que é tênis para nós A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já tá ligada, filiada pra trabalhar com o Dex Já tá se arreitada Eles se conhecem Já chamaram juntos antes do Dex dar um tempo Demorei muito O padre sempre dizia que há pacientes de palestras Então o Dex já pagou o robô dos corpos pros maestrons Mas duvido que os malandros vão passar pra frente Ele pagou adentado? E, cara Bueno Sei lá Bora pegar esse lance Já tem um plano? Duvido muito que vai ser de boa São os caras da Maelstrom O mundo das gangues não é complicado Só os fuertes sobrevivem Quem não fode, acaba fodido Então Vamos pro Covil do Leão? Bora com Essa moto é desumilde, hein? Veio esses porgas de mierda Vinha que ser eles Não é só mais uma gangue? Olha os Valentinos, por exemplo Eles seguem Deus e a Santa Madre Que valorizam a Roma A gente sabe o que eles querem Como eles conseguem o que imputece eles Maelstrom A gente nunca sabe Vámonos Mostra que a gente está aqui Vámonos bem Está esperando o quê? Vámonos bem Cês nem nos abriu Vámonos bem Vámonos bem Vámonos bem Na sala principal, nós estávamos esperando Caralho Olha essa porra, mano Sim Os caras estão preparados por demais Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papas antes Equipamento do carregamento roubado É me tá filando que nem viernes na carne Dá pra sacar de longe o que é da Militec Mina antipessoal, quebra estilhaço direcional, tudo o que eu gosto Sutil Ei, treino elevado! Calma-te Estão tentando assustar a gente Corre lá, cabelo Lembra que a gente tá na área deles O que tu quer? Eu vim encontrar o Royce A gente tem um rolo pra fazer O senhor Royce tá ocupado agora Tu vai falar é comigo Tem um robô contigo Modelo MD-0D12 Chamam de cabeça chata Coé E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick Só vim fazer o frete Se precisar, eu falo direto com o Royce Nada Tu fala é comigo Dum-dum, parça Agora pro sofá Senta Vai dar merda Vai dar merda 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 Tu também, malandro Tudo é buenas Tá difícil, porra Senta na merda do sofá, caralho Me obriga Então é pra já Senta a raba Se não largo aço na fuça Porra, Jack Que que custa? Primeiro Não gosto do jeito que esse mano fala Segundo Deculo sentado A gente vira alvo fácil Senta a raba Se não largo aço na fuça Jack Senta aí Avisei que ia dar merda, peró Esse fúio da lataça Massa, então Ae, bora relaxar um catinho Dá uma bola O que que tu tá puxando aí? Kife sintético Purim demais Calcinha preta? Troço difícil de arranjar Teu contato deve ser dos bons Quem sóce? Dá um tapa na endorfina e na adrenalina Até anestesiar A viagem é doida Beira a psicose Os corpos Os corpos calibravam as legiões deles Durante a guerra corp com isso Os psicos cibernéticos tomam que nem doce Vaporizar a segura onda sem cortar o efeito Vai, dá uma bola aí Não foda-se Tô uma bola Melhor? Agora a gente pode bater um papo Tá aí O cabeça chata Modelo MT-0T-12 A Militec não vai vir atrás disso? Que se foda Deixa eles tentar O nosso programa tirou o número de série E as trava de acesso A parada é sua E de mais ninguém Mostra Se é o que tu quer Tudo, tudo, nada Essa parada Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica Imersão cognitiva total E controle Raven Envenenado Os atuadores são protótipos Feito de liga de Titânio, Vanade e Kevlar E saca só Vínculo integrado completinho Quando a aranha subir na parede Se pendurar no teto Aham Cuidado pra não golfar E então, diz aí Vai ter que dar Olha só isso Que bostinha, hein Cadê as grana, então? Já tá com o Brick Tá tudo acertado Podeu Já tá com o Brick Ah Tu tá vendo algum Brick Por acaso, porra? Hein? Pega leve Tu não quer mesmo Que eu banque essa parada Duas vezes, né? E quem caralhos tu acha que é Pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes Porque eu falei pra tu pagar duas vezes Beleza Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando o Zedinho Já que tu recebeu o Zedinho Tu podia bem dar um desconto pra gente Descontão, aliás Desconto de cu é rola Tu nem falou quem te mandou Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon Dexter Deschon O gordo escroto Que arrombou o Nabar A metade da Pacífica Esse puto tá vivo? Então tu vai considerar a minha oferta? Cês tão fudido Caralho, eu fiquei tentando desenrolar Só que eu não tinha as paradas pra desenrolar, mané Que doideira Tipo, se eu tivesse dinheiro Eu tinha pagado Eu tinha metido o pé Se eu tivesse 5 de 5 ali Eu tinha Mas aí fiquei tentando desenrolar Tive a chance E pá Maneiro o jogo, hein? Tô curtindo